Música Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados lança a Rede Nacional de Escolas Judiciais e da Magistratura. O evento contou com a participação de representantes das Escolas Judiciais e da Magistratura e do Vice-Presidente do STJ, Ministro Og Fernandes, que se reuniram na sede da Infam em Brasília. No primeiro dia do encontro, o Diretor-Geral da Escola e Ministro do STJ, Mauro Campbel Marques, anunciou a criação da Rede Nacional de Escolas Judiciais e da Magistratura. Nós vamos amplificar, ou seja, ampliar essa rede para que toda a Magistratura Nacional tenha acesso a cursos de todos os gêneros e aquelas escolas que possuem já uma estrutura de cursos maior, com certeza, em cooperação, vão passar as suas experiências para aquelas que não têm tanta, sim. Todas as escolas terão a oportunidade de fazer esses cursos em qualquer parte do Brasil. A Rede Nacional deverá promover cursos, estudos, pesquisas, projetos e trabalhos conjuntos entre as escolas judiciais de todo o país. Além disso, a rede pretende também fazer um compartilhamento das diretrizes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o alinhamento das orientações do Conselho Nacional de Justiça aos magistrados. O presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, desembargador Marco Vilas Boas, comemorou a possibilidade de união das escolas com a criação da rede. Abrimos as portas para uma cooperação entre todas as escolas judiciais do Brasil, todos os tribunais, a Escola Nacional de Formação, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais superiores em torno dessa ideia de formação e aperfeiçoamento continuado, lato e estrito senso, com a perspectiva de implantação da cultura de transformação digital e, principalmente, da cultura de inovação. Após a abertura, o ministro Mauro Campbel Marx se reuniu com diretores das escolas judiciais estaduais e federais para alinhar os primeiros passos da rede. O encontro acontece durante dois dias para promover um debate completo sobre a importância da rede para a concretização do trabalho educativo a partir da institucionalização de ações de governança e liderança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto